Boa noite, o Ban de Eleições está no ar. E no programa desta noite, o nosso convidado para o primeiro bloco é o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra. O presidente do PT está convidado para a próxima semana. Na segunda parte do programa desta noite, nós vamos receber o presidente do Instituto Vox Populi, João Francisco Meira, e o cientista político José Augusto Guilhom. Comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitri e Eduardo Oineg, que é o publisher do IG. Faltando apenas 24 dias para o primeiro turno, o clima na campanha eleitoral esquentou. O caso da quebra de sigilo fiscal de Verônica Serra, filha de José Serra, deu o tom dos programas eleitorais esta semana. Aconteceu a falsificação de documento público federal. É uma mentira deslavada a hipótese de ter sua filha requerido a quebra do seu próprio sigilo. Esse é um caso tipo de polícia e não de política. Colocar minha filha, que não tem nada a ver com isso, no centro de um jogo sujo. Nós estamos pedindo a abertura de uma ação contra o candidato José Serra. É responsável, porque é responsável pela campanha. O PT e o governo estão blindando a Dilma, aliás, não só nesse episódio, estão blindando em tudo. Meu adversário, a campanha dele e o partido dele, eu acho que estão desesperados. Na verdade, não foi só o sigilo de algumas pessoas com vinculações partidárias que foi quebrado. Foi num número muito maior. Estão acobertando aqueles que certamente são responsáveis maiores por esses crimes e que habitam os subterrâneos sujos do atual governo. Não aceitamos de forma alguma ilações ou acusações com relação a qualquer envolvimento do PT com esse episódio. Cadê esse tal de sigilo que não apareceu a deboca? Um fez deboche, né, de uma questão que é bastante séria. Infelizmente, nosso adversário, candidato da turma do Contra, que torce o nariz contra tudo que o povo brasileiro conquistou nos últimos anos, resolveu partir para os ataques pessoais e para a baixaria. Senador Sérgio Guerra, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Senador, o PSDB partiu para a baixaria, como diz o presidente? Claro que não. O que está acontecendo? A baixaria é quebrar o sigilo fiscal das pessoas. Não, esse tipo de consideração não tem menor significação. Baixaria, como? Nós somos vítimas de baixarias no plural. Senador, que balanço o senhor dá? Já tem uns 10 dias que esse assunto está aí nas manchetes, está nos discursos dos candidatos, ataque, defesa e tal. Que balanço eleitoral o senhor dá desse assunto hoje? O Lula deve ter feito algum. Porque ontem ele foi defender isso, se meter nessa história, blindar a Dilma, encaixotar a Dilma, proteger a Dilma. Antes dele, comando do PT inteiro. Todos eles se levantaram nos últimos dois dias para falar do assunto. Com certeza, alguns preocupam. Sim, o PSDB também está falando do assunto. Com certeza, alguns preocupam. Sim, qual que é o balanço que o senhor faz? O balanço é que esse é um dado grave, que vai se reproduzir na sociedade, no sentido de desenvolver como tema de discussão, e no qual o governo não tem razão nenhuma. Nem a candidata dele, nem o partido dele. Essa gente está com muito medo dessa história. E a cada dia um fato? Senador, a gente pegando essa fase da campanha, finalmente parece que a gente tem uma candidatura do governo e uma candidatura da oposição. Porque o marco principal da fase anterior, se é que é fase anterior, eram os afagos do candidato Serra ao presidente Lula. E agora a gente vê um ataque. Quando um restaurante vegetariano começa a oferecer carne, é porque alguma coisa parece que mudou. está começando a achar que tem que mudar a tática. O que mudou? Porque isso começou antes do caso da Receita. Como é que foi esse processo em que o governo, em que a candidatura do Serra começou a decidir o seguinte, agora a gente tem que ir para julgular. Eu estive aqui com vocês, juntos, né? Me lembro que um dos temas da conversa, da discussão entre nós, foi essa questão da identidade de cada campanha. Exatamente. Você insistiu nisso. O candidato José Serra havia colocado a imagem do presidente Lula no programa dele. Já parecia dar para alguns segundos o Lula aí. Mas exatamente, naquele momento o que faltava era um recorte claro do candidato da oposição. Eu pessoalmente acho que há uma evolução na campanha e alguns ajustes. E esses ajustes apontam, eu tenho dito isso há bastante tempo, para uma identificação das diferenças. Essas diferenças estão sendo identificadas e vão ser ampliadas ao longo dos últimos dias que virão aí pela frente. Agora, é tempo o suficiente? Nós estamos falando, como o Panuzio lembrou, quando abriu o programa, 24 dias. No primeiro momento a gente trabalhou a questão do Serra. Havia uma preocupação grande com uma ideia que é recorrente no PT e nas campanhas do PT, que é esse tipo de comentário. Ora, nós somos o povo, vocês são elite. A gente quis mostrar o Serra junto do povo, da população, da maioria, da grande maioria brasileira que precisa de serviços sociais ativos. Frequentes e seguros, de qualidade. Agora, e a partir de um tempo atrás, fica evidente, absolutamente evidente, que se essa vacina foi dada agora, nesse instante, o que cabe é apontar as distâncias, as diferenças, e assumir claramente a nossa campanha, nossos objetivos e nossa identidade. Foi exatamente essa a resposta que o senhor me deu quando eu perguntei pela identidade do candidato de oposição. Faz 15 dias o senhor esteve aqui. O senhor disse, não demora e você vai ver. Bom, faltam 15 dias e eu estou fazendo a mesma pergunta e o senhor desespera que agora vem. Não há mais o que demorar. Viu o Lula ali, dizendo que a gente era do mal, que a gente... Sim, mas eu digo o seguinte, a proposta, mas senador, a proposta é de mudança. Essa questão da quebra do sigilo é gravíssima, não há nenhuma dúvida. A sociedade precisa tomar conhecimento disso, precisa discutir. Sabe o que é que o PT diz? Isso tem que ser... Não, o PT também está reconhecendo que é grave. O PT está dizendo o seguinte, não assim, mas no conteúdo é o seguinte, olha, essa é uma questão que interessa somente a alguns milhões de brasileiros que estão ligados com o imposto de renda. A maioria dos brasileiros não liga para isso. Não, não é o que nós ouvimos aqui. Mas é o raciocínio deles. Pode conversar. Mas a minha pergunta... Pode conversar no conteúdo isso. Toda investigação sobre isso, eles estão remetendo para depois da eleição. Hoje mesmo ampliaram lá o prazo para o relatório da Receita Federal. Certo, mas senador, a minha pergunta é o seguinte, essa questão da quebra do sigilo veio e, como lembrou o Eneg, deu ao candidato Serra realmente uma imagem de candidato de oposição. Agora ele está falando duro como candidato de oposição. Mas eu pergunto... Não, o Eduardo disse outra coisa. Disse que já antes da questão da Receita, já havia sinais de certas críticas que apontavam para uma diferenciação. As críticas começaram um pouco antes do caso da Receita, mas o caso da Receita fizeram subir o tom. Eu não vi, eu não vi essas críticas antes. Pelo contrário, eu lembro do Serra... Afagando... É, passando a mão na lateral. Mas, de fato, agora ele está falando, está falando duro, com objetividade, não há dúvida nenhuma. Isso deu a ele o recorte do candidato de oposição. Mas eu pergunto também sobre a questão de conteúdo, o candidato de oposição e seus conteúdos. Quais são as propostas de mudança que nesses 24 dias ainda vão aparecer como o senhor tinha prometido... E vão aparecer agora, com maior clareza e maior definição. Mas o que a gente vai ver? Não é a estratégia que a gente está pedindo para que o senhor abra. Mas o que... Aonde é que vai... Desculpe que eu tenho feito muito discurso por aí. Imagina. Não está sobrando voz, presidente. Não está sobrando voz. Mas vai ter clareza, objetividade e propostas que tenham detalhamento e capacidade de ser compreendida pela população. Senador, quando o PSDB... Que não são as propostas do governo. O PSDB resolveu levar o tema da violação do sigilo para a televisão e, enfim, recuperar essa identidade de oposição, como o senhor coloca. Qual é a intenção? É produzir um efeito político eleitoral ou um efeito jurídico e institucional lá na frente? Temos duas lutas. Uma luta política e a luta eleitoral. Acho que a luta política, já estamos com ela quase vencedora. O que é a luta política? A luta política é uma vitória política, é uma vitória que nos reserve, em qualquer situação, um conteúdo para continuarmos na vida pública brasileira. Nós somos pela democracia e são por coisas que têm a ver com as liberdades, com o funcionamento de uma sociedade aberta, transparente e não podemos renunciar a esses princípios. São princípios fundamentais, mas são insuficientes para justificar uma campanha... A questão eleitoral é outra. É claro, a questão eleitoral é outra. Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta do senhor, localizado ali no estado de Minas Gerais. Eu queria que o senhor avaliasse o que está acontecendo ali. Tem um candidato ao governo do estado, que é o Hélio Costa, que parece que não consegue receber aquela força do presidente Lula, que no entanto, lá em Minas, joga a Dilma lá para cima. E tem o candidato a presidente Tucano, Serra, que parece não conseguir receber a ventania do apoio, que não é brincadeira, do apoio do Aécio Neves em Minas, que está levando o Anastasia, o candidato dele ao governo, lá para cima. Então, como é isso? O presidente Lula não consegue levantar o seu candidato ou dar um alento ao seu candidato ao governo do estado. E o ex-governador Aécio não consegue dar força para o Serra. Como é que é isso? Vamos ver. Vamos nacionalizar essa conversa. Até porque é nacional. O Serra não caiu em Minas Gerais. Ele caiu no Brasil todo, no dado momento. Ao passo que ele caía, candidatos estaduais do nosso lado cresceram. Em Minas Gerais, em Goiás, no Pará, no Paraná, deixa eu me lembrar mais, Pará, São Paulo. Em todos esses estados, nossos candidatos cresceram, ao mesmo tempo que o Serra teve um declínio de intenções de voto. E a Dilma, uma ascensão. Em São Paulo não foi propriamente o crescimento do Alckmin, né? Ele caiu um pouco, né? Ele chegou a crescer dois pontos, três pontos. Já está nas estrelas. Ele está uns duas vezes a intenção de voto da Dilma. Está muito bem. Então, não houve rigorosamente. O que se caracterizou foi uma onda. Porque ela não foi consistente com os resultados eleitorais locais. Mesmo nos candidatos a senador majoritários. Então, se deu em Minas, se deu em todo lugar. Mas qual é a sua explicação para isso? Você está indo aqui no EPSDB? O nosso candidato cresceu lá também. Não, mas o senhor está ignorando uma parte. Eu me refiro ao carisma do Aécio Neves. O Aécio é uma tremenda força em Minas. Por que ele consegue e não consegue? Aécio é uma grande força em Minas. E o Simão Jatene tem muita força no Pará. O Marconi Perilo tem muita força em Goiás. O Beto Riche também parece que não... O Beto Riche em Santa Catarina. Todos cresceram. E o Lula foi lá no Paraná. E o Serra caiu por igual. O Lula foi lá e no Paraná passou dois dias, fez discurso para um lado e para o outro. E o candidato dele continuou a cair. Então, não é... Tem que pensar esse assunto de uma forma mais ampla. Não há uma transferência de voto entre Carlos e Carlos. Agora, o caso de Minas. O caso de Minas, na verdade, o Anastasia nunca podia ficar no patamar que estava. É, potencialmente ele já se sabia que ele cresceria. Eu fui ver lá a campanha deles, o projeto de campanha S mostrou. É uma campanha brilhante, com imensa qualidade técnica. E com muita coragem. E aí, parece que o Aécio conseguiu mobilizar os prefeitos todos. O Aécio é uma grande liderança brasileira. E aí, nós vamos compartilhar o crescimento, Anastasia. Já começamos a compartilhar. Nesses últimos dias, temos alguns trekkings lá em Belo Horizonte, com Serra melhorando. Agora, Belo Horizonte ou Minas Gerais? Acho que Belo Horizonte. O senhor não falou sobre o que o senhor acha que vai ser o efeito eleitoral dessa mudança de posição? Que o PSDB sai da defensiva e o Pacto... Não é questão de mudança de posição... Ah, sim, tá. Desculpe, eu fui... Eu pré-julguei a sua pergunta. Pensei que você ia falar o negócio de cegelo fiscal. Não, não, mas é isso mesmo. É isso? O senhor falou de dois... Isso também. Cegelo fiscal não é para ganhar voto. É uma questão de democracia. A gente está defendendo todo o Brasil e todo mundo. Mas serve também para consolidar essa margem. A gente está fazendo bobagem por aí, que a gente quer ganhar voto com isso ou perder votos com isso. Ela tem insistido nisso. É, ela está preocupada com o discurso dela que não tomou o rumo. Deixa eu fazer uma pergunta do senhor. Eu li essa semana a entrevista do Fernando Henrique, na revista Isto É, e é uma coisa meio melancólica. Por que que o Fernando Henrique ficou praticamente fora da campanha? Por que que ele é renegado do jeito que é? Eu vi uma outra entrevista dele hoje, me dediquei um pouco ao Fernando Henrique hoje. É bem. No começo, e vi uma sua também lá no começo, na revista Veja e tal. Eu vi tudo isso. Veio que vai estar atual, né? Pois é, para poder me atualizar agora, né? E o Fernando Henrique dizia, perguntado se ele ia participar da campanha, ele falou, claro que vou. Mas o comando da campanha do Serra pode não querer o senhor. Mas se renegar o passado, perde. Ele falou isso. E eu pergunto, por que renegar dessa maneira ao Fernando Henrique? Viu? Bem, eu posso... E, aliás, ele faz críticas à campanha, diz que ela está desconectada com a realidade. O que o senhor acha? Ele tinha dito a frase, Serra não é Zé. É, com uma maior crítica sim, eu acho também. Mas a campanha insistiu nesse ponto. Estou completamente de acordo com isso. E a campanha também, porque já mudou, né? Mas eu queria saber o que o senhor acha. Primeiro, por que o Fernando Henrique tem que ficar fora? Vamos chegar lá. As opiniões de Fernando Henrique têm sido consideradas na evolução da nossa campanha. Sim, mas a presença dele, não. Amanhã de manhã mesmo, vou estar com ele. E nós temos uma relação absolutamente adequada. Mas e ele na campanha? Ele na campanha? Ele na campanha, eu pessoalmente acho que ele devia ter mais incorporação na campanha. Não, incorporação é uma palavra que parece mediunidade. Apresentar na campanha, o que você quiser. Presença na campanha física. O que você quer, acho que o Fernando Henrique tem que estar em todo o nosso material, em todo lugar. E essa crítica dele de que a campanha está desconectada com a realidade? Que é uma frase genérica, mas que tem. O que ele quer fazer é da questão... Ele está falando da questão da propaganda. Isso. Eu estou te dizendo o seguinte, que a propaganda tem feito ajustes. E vai continuar a fazê-lo. Senador, agora eu vou sair um pouco do assunto, do espectro dessa eleição aqui. O que está... Nosso programa de televisão hoje não é igual a de 10 dias atrás. Já mudou. É verdade. Por que o PSDB nunca defendeu o governo Fernando Henrique? Porque o governo Fernando Henrique caiu numa vala em que ninguém o defende. O PSDB não era o eleitoral, isso é importante. Vou te falar uma coisa. No começo do ano passado, nós fizemos a nossa propaganda eleitoral. Nós, do PSDB, eu já era presidente lá. Não é eleitoral, não é partidário. Todo o nosso programa foi defendendo o Fernando Henrique e o governo dele. Um governo onde não faltam virtuosos importantes. Não é bem assim. Se vocês se lembram, foi feito até por um pessoal de Minas Gerais. Mas não na campanha, não no horário eleitoral. Em 2002... Não, rapaz, não é para o governo da partidária. Sim, eu sei. Mas a que vale agora é o horário eleitoral. Agora, agora, né? Em 2002, o Serra, no jingle dele como candidato do governo à presidência da República, ele falava, José Serra para mudar. Já em 2002. Não era para manter as conquistas sociais e econômicas do presidente Fernando Henrique. Já em 2002. Em 2006, a mesma campanha despolitizada de sempre, sem defesa do governo Fernando Henrique, nenhuma. E em 2010, nenhuma defesa do Fernando Henrique, não aparece o Fernando Henrique, não tem discurso do Fernando Henrique, como tem do Lula, da Dilma. Aquelas cenas da Dilma falando com o Lula... São coisas diferentes, são coisas diferentes. A defesa do governo Fernando Henrique e de Fernando Henrique tem crescido dentro do nosso partido progressivamente e está confirmada. Trabalha no Congresso, trabalha na Câmara. Desde Zé Aníbal, presidente do partido, mesmo antes de eu assumir, a nossa posição e nossa atitude foi de defesa total dele, no Congresso, em todo lugar. Você está falando agora das campanhas, né? E não do... Eu te falei também da propaganda partidária que levantou o governo dele lá para cima. Nós fizemos isso. Depois, foi todo o nosso programa, daquele tempo, daquele tempo da propaganda partidária, foi para dizer que ele tinha feito a privatização, defender a privatização e todos os elementos do governo de Fernando Henrique. Principais elementos, é claro. Agora, nas campanhas, cada campanha tem o seu caminho, etc. Eu acho que o nosso caminho, nessa campanha, deve cada vez mais ter a clareza de defender a base, o conteúdo e a forma pela qual o Fernando Henrique governou o Brasil. Senador... E nós não vamos perder o voto com isso. Senador, deixa eu fazer uma pergunta, senhor, antes que encerre o bloco, a respeito do vice. Depois de toda aquela luta, a escolha do vice e tal, foi um desgaste grande, perdeu-se muito tempo ali e tal, e aí veio Índio da Costa. Como é que está a participação do Índio da Costa na campanha? O que ele tem feito? Ele tem feito o que o vice faz. Ele tem ajudado? O que o candidato a vice faz, substituído muitas vezes, o candidato a presidente. A presidente, quando o Índio faz isso, é muito bem sucedida. Ele foi na Paraíba, se deu bem. Foi em Santa Catarina, se deu bem. Foi no Rio Grande do Sul, se deu bem. Ele tem andado e tem sido muito bem recebido. Segundo, tem como andado o esforço grande lá de campanha no estado do Rio de Janeiro. Tem nos ajudado em vários campos, como, por exemplo, a internet. Agora, o senhor reconhece que aquele episódio todo, inclusive com o desfecho da escolha do meio, aquilo foi um grande equívoco. Um grande equívoco. Bom, gente...